Olá pessoal, eu sou a Leia Mendonça, tô aqui pra falar com vocês tudo sobre o meu EP Vai Valer A Pena, com cinco faixas, cada uma mais bonita do que a outra Ungida, com mensagens vindas direto do céu, e você vai ser muito abençoado Já faz um tempo que eu estou, nesta trincheira em prontidão Lutando com fé, jejum e oração Então neste EP nós temos a primeira faixa, questão de tempo A segunda, já estou vendo Deus agir Depois, eu sei que Deus me ama, novos começos E vai valer a pena que fecha esse EP Gente, vocês vão ser muito edificados, porque são experiências próprias Todas as canções ali, tem a ver com a minha história, tem a ver com a minha vida E eu tenho certeza que tem a ver com a sua também, por quê? Porque cada lutinha, cada alegria, cada lágrima Que a gente vive, que a gente experimenta, não é pra jogar fora Tudo faz parte de um contexto Quando chega lá no final, a gente canta o hino da vitória E é isso que eu estou fazendo Essa canção vai valer a pena, também vai embalar a sua história Eu tenho certeza que você vai ter muita experiência pra contar E essa canção vai valer a pena Que é uma composição minha, baseada na minha história, na minha vivência E você vai gostar, você vai encontrar no YouTube Você vai encontrar nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube E o clipe, então? Que maravilha, gente! Eu fiquei tão emocionada quando eu assisti pela primeira vez Que eu tive que tomar cuidado pra não chorar Porque senão eu ia borrar toda a minha maquiagem Porque é uma canção que não fala só da minha experiência Fala da sua também A gente vive uma vida com muitas dificuldades Não pense você que você é o único Não, não Todos nós passamos por momentos difíceis E nós temos muitas lutas Muitas adversidades E às vezes a gente está lutando por algo que não vale a pena Então é necessário a gente parar e analisar Vale a pena eu lutar por isso? Vale a pena eu me doar pra isso? Porque às vezes a gente descobre lá na frente Que lutou em vão Essa música fala exatamente isso Fala, inclusive, que o inimigo já acampou ao derredor da minha casa Mas ao redor está acampado o anjo do Senhor Porque a Bíblia diz que um anjo só é suficiente Pra colocar milhares, trilhões de demônios pra correr E é por isso que eu vivo sorrindo É por isso que eu vivo cantando Não é porque eu não passo por provação Mas é porque eu sei que no final de tudo Vai valer a pena Vai valer a pena Essa luta vai valer a pena Quem me orienta é aquele que se assenta No globo terrestre e luta alguma perdeu Bom, e agora eu preciso de você É claro Indo no YouTube Curtindo Comentando Tornando este vídeo Relevante Porque você sabe, né? Sabe até mais do que eu Que você precisa Chegar junto Ali E aproveitar Se ainda não se inscreveu Do meu canal No canal da MK Meu filho Fica à vontade, tá bom? E escolha a sua plataforma digital preferida E ouça Ouça muito Faça também sua playlist Com a Leinha, é claro Com essas canções maravilhosas São cinco faixas E a que fecha o EP Se chama Vai valer a pena O YouTube tá com um clipe maravilhoso E é indesculpável você não assistir Tá bom? Eu sei que você vai ser muito edificado E que essa canção possa trazer respostas Para as suas perguntas Deus abençoe Vai valer a pena E quando o céu soprar a minha senha Verão que foi tudo pra glória de Deus E quando o céu soprar a minha senha Verão que foi tudo pra glória de Deus